Fala meus queridos players, estamos aqui para mais um Rossal News e dessa vez a novidade é sobre o Path of Titan. Mas antes, eu queria agradecer ao Will, o nosso Alpha Will do Entre Irmão e Games, por ter me informado sobre o Modern e também sobre essas novidades épicas. Bom, então vamos lá! Ao fundo, vocês podem conferir o que seria a primeira gameplay não oficial do jogo Path of Titan. Vale ressaltar que o mapa não é oficial, esse que está aparecendo aí ao fundo e sim do Modern, por isso que é uma gameplay não oficial, já que os mapas oficiais de fato são apenas a Redwood e o Deserto, são os únicos que estão confirmados. Esses que estão aparecendo ao fundo são apenas alguns testes que os Modders andaram fazendo, já que para os Modders o jogo já está liberado, assim para eles criarem já vários dinossauros, também mapas e também outras coisas quando lançar o jogo oficialmente. Lembrando que o jogo vai ser lançado ali por outubro até dezembro, essas três datas, né? Que seria outubro, novembro e dezembro, né? Então, daqui a pouquinho aí no fim do ano já vai chegar e a gente já vai jogar. Bom, também quero ressaltar algumas coisas muito interessantes em relação aos Modders mesmo, que eles estão liberando já algumas coisas muito legais, como por exemplo o modelo aí do Tiranossauro, que também está aparecendo ao fundo agora para vocês. Ele está bem bonito, eles também trazem uma skin vermelha que é muito parecida, aliás, com uma que tinha no mod do The Isle. Bem legal, né? Bem interessante. Agora voltando para a nossa gameplay, lembrando que esse T-Rex ele é um mod, ele nem está confirmado no jogo ainda, não sei se vão confirmar ou não, ainda não falaram sobre, mas lembrando que é mod, galera. Tudo que eu estou falando agora, por enquanto, é mod. Depois a gente vai entrar mais detalhadamente na parte do jogo em si, né? Que é oficial. Bom, voltando então para o vídeo, a gente pode destacar também uma parte em que eles estão andando na neve. Essa neve aí, ela não é oficial, como eu já falei, mas pode ser que eles coloquem oficialmente, né? Eu estava conversando até com o Will, por que não? Por que não colocar o mapa de neve? Embora não seja tão realista assim, muita gente fala que os dinossauros não sobreviveriam, né? Mas alguns tinham pena, então por que não o mapa de neve, né? Outro assunto que vale ressaltar ainda nas gameplays liberadas é que a gente já pode ver os dinossauros aí em ação. Claro que eles não estão com as suas animações finalizadas. Os dinossauros, sim, são oficiais, mas os mapas que eles estão usando aí ao fundo não são. Vale botar isso na cabeça de vocês, galera. Então no primeiro vídeo aí, da primeira gameplay, a gente tem o estiracossauro, seguido aí pelo lambiosauros, e depois temos aí por final o camptossauros. Na outra gameplay, onde se inicia na neve, a gente tem aí o camptossauros, e aí por final o alossauro. Então temos aí o primeiro carnívoro, a primeira gameplay de fato aí de carnívoro, muito demais. Uma coisa também muito legal é que no lambiosauros, eles utilizam aí a visão noturna. A visão noturna, ela é bem ampla, muito melhor que as que tem no The Eye, ou você pode ver que dá pra ver. Tudo é quase como se tivesse The Dia, só que branco. Basicamente isso, né? É verdade. Outro assunto que eu esqueci de abordar no meu vídeo anterior, é que agora a gente vai ter o Path of Titan para celular. Claro, Android e iOS, e também nós vamos ter aí talvez pra Playstation e Xbox. É o rumor aí que se vem falando, na verdade eles até confirmaram isso em algumas tweets e lives, mas eu não sei, não posso garantir 100% sobre isso. Então fica aí galera, pelo menos pra celular, eu sei que é garantido. Agora falando um pouquinho da jogabilidade, o ambiente geral do Path of Titan, tudo indica que ele será o RPG. Sim, o RPG de dinossauros, uma coisa bem inusitada aí, eu não me lembro algum jogo de RPG. Eu acho que tem aquele Dino Storm 3 que existe, mas ele não é bem explorado, né? E ele também é meio travado, assim, o gráfico não é tão bonito, ele é mais cartunesco. Assim, claro, depende muito do gosto das pessoas. Mas aí temos o primeiro jogo de fato aí, que vai ser lançado pra múltiplas plataformas, focado aí no RPG e sobrevivência. É quase uma coisa inusitada aí, vamos ver como é que vai se dar. Pelo que parece, aí a gente vai ter que ir liberando alguns dinossauros, então você começa ali como, por exemplo, o Alossauro e aí vai liberando outros dinossauros, né? Então, uma coisa bem legal aí e nova. Vamos ver como é que vai se dar. Lembrando que vai ser aí em outubro, novembro ou dezembro o lançamento aí desse ano, galera. O lançamento e eu vou estar trazendo aqui em primeira mão, com certeza, para vocês. Lembrando também para entrar no canal do Will aí, para vocês ficarem por dentro das novidades do Path of Titan e também seguir ele em outros jogos aí, como o Ark, que ele grava bastante. Valeu então, muito obrigado a todos e o Russell News fica por aqui! Tchau, tchau!